Olá gente querida que está sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal Hoje nós vamos fazer umas gracinhas aqui, esses passarinhos aqui, olha Nós tiramos na internet, nós pedimos e vem o passarinhozinho e vem a asinha dele aqui Então nós recortamos aqui, olha, tá vendo? Qualquer papel que você tiver aí você recorta e guarda o molde Você quer o passarinho, você quer a asinha dele aqui Que ele vai ficar dessa forma aqui, assim, olha Que gracinha que ele fica, depois de formadinho aqui, depois de pronto Então como que nós vamos fazer, Tarsia? Eu peguei aqui, coloquei aqui, olha, em cima do tecido dobrado O tecido está dobrado, como vocês estão vendo Olha, dobrei o tecido aqui ao meio Dobrei no caso, né? Coloquei aqui em cima, o passarinhozinho aqui Contornei com a caneta Levei a máquina, ok? Levei a máquina Ou se você quiser fazer com feltro Ah, Tarsia, eu não tenho máquina Pode fazer com pontinhos alinhavados pequenininhos Que nós podemos fazer também esse passarinho aqui Pelo avesso, depois desviramos para o direito Então já fizemos aqui O passarinho, né? E a asinha dele aqui Vamos botar aqui O que nós fizemos aqui agora? Já levamos a máquina Costuramos e vamos fazer o que, olha? Você nunca corta para depois levar na máquina Você leva a máquina arriscado E depois recorta depois que você já costurou Porque senão pode ficar muito em cima Estragar o tecido E vai o trabalho embora, né? Eu fechei aqui também Tá vendo? Então nós vamos desvirar pelo... Virar para o direito Olha Recortar todinho aqui Muito simplesinho Aí você vai no meio dele aqui Deixa eu tirar aqui Terminar para vocês verem aqui Olha, dá uma pontinha aqui Do biquíni aqui assim E tiramos aqui, né? A asinha, mesma coisa Aí fazemos o que? Como nós vamos desvirar, Tarsia? Vemos aqui no meio do tecido aqui, olha Onde nós cortamos em dois Vemos aqui Isso aqui, gente, é um papelinho Por quê? É um tecido em algodão Que você tem que pegar para fazer E vamos dar um piquezinho Que está difícil, né, gente? Que está bem juntinho aqui Mas é assim mesmo Vocês têm que ver Como que nós fazemos as coisas Porque depois... Ah, Tarsia, como que eu fiz? Como que eu desviro? Deixa eu molhar a mão Ah, desvirei Consegui, ó Aí deu um piquezinho aqui Olha, um piquezinho desse lado aqui Olha Ah, tá assim Mas vai... Não tem problema não Deu um piquezinho pequenininho Na direção onde você vai colocar a asa Olha, e vamos desvirar Facílimo de desvirar Olha Você desvira ele todinho Depois que desvirou todinho Desvira a... Dá um piquezinho aqui também Na asinha aqui Recorta aqui Dá um piquezinho na asinha aqui Ok? Desvira para o direito também Ok, gente? Depois que você desvirou ele Bem desviradinho Certinho O que que você vai fazer? Você passa ele direitinho Para ficar bem Certinho, não é? Aí com a ajuda da tesoura Ou com palitinho de churrasco O que você tiver aí Olha Você vai desvirando Vai desvirando ele todinho Tem que mostrar para vocês Porque depois a pessoa não sabe Ah tá, se eu não sei Você não ensinou Tem que ensinar O vídeo fica longo Fica Mas eu gosto de mostrar A proposta certinho para vocês Que aí depois não tem como Não saber fazer Olha o biquinho Olha aqui o biquinho aqui Vai até na pontinha assim Olha Aí você faz o que? Passa bem passadinho Ok? Dá uma viradinha aqui assim Olha Mas passa ele bem passadinho Olha Você vai fazer a mesma coisa Com a Com a asinha dele Depois que nós passamos Bem passadinho Que fica dessa maneira aqui Olha Bem Olha Bem chapadinho Tá vendo? Eu preguei um botãozinho Pequenininho No tom de verde Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui Dois pássaros Aqui na nossa toalha de parato Como se fosse dois periquitos O pássaro que você tiver a ideia Aí você pode imaginar aí Ok? Então os nossos dois passarinhozinhos Que nós vamos colocar aqui Olha Já estão prontos Um de frente pro outro assim Ou pode ser um mais lá em cima Outro cá embaixo Isso aí não vai importar não A maneira você vai ficar A seu gosto aí Ok? Aí o que que nós vamos fazer? Tá sim? Vamos fazer aqui Com siena natural Vamos fazer um galinho Que onde o passarinho Tem que estar, não é? Um lugarzinho Que o passarinho Ficar sentadinho Eu peguei o siena natural E vim aqui Olha A mão livre Gente, olha Você faz isso aqui Olha Faz um rabisquinho assim É só onde nós vamos colocar O passarinho Olha Tá vendo? Umzinho assim Olha E puxa aqui assim Tá vendo? Que facilidade Olha Tô puxando pra vocês verem aí Vocês acreditam que estejam vendo Olha E vem aqui também faz assim Eu repito muitas palavras Olha Sabe por quê, gente? Que dá a impressão Que eu tô do lado de vocês Ensinando Como se eu estivesse do lado De vocês conversando No caso, né? Então puxamos assim Isso fica uma gracinha Gente, depois de pronto Todos esses passarinhozinhos Essas toalhinhas de prato Sim, são vendidas As pessoas amam esses trabalhinhos assim Então peço que vocês Vocês gostam E vocês que gostam do meu trabalho Peço que dê o seu like Não esqueça de dar o seu like Por gentileza Se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito No meu canal Agora com o jacarandar Olha Vou dar uma pinceladinha aqui A pontinha aqui assim, olha Pra dar um tonzinho aqui assim, olha Bem pouquinho aqui assim Como se fosse o chãozinho Que o passarinho veio Tá mariscando alguma coisinha, né? Lá na roça tem muito passarinho Aí eu tiro ideia Assim das coisas que eu vejo lá na roça, né? Aí você pode fazer ele amarelinho Pra fazer os canarinhos Pode fazer estampadinho Vermelhinho Ou Tipo assim Galinhazinha também Da angola O mesmo risco Você faz vários trabalhos com ele Não precisa fazer só passarinho não Qualquer O que você imaginar aí Você pode fazer Ok, gente? Então já fizemos o chãozinho Pro nosso passarinho aqui, né? Vamos trazer mais até aqui um pouquinho Muito simplesinho de fazer Muito fácil de fazer Agora como que nós vamos fazer, Tarsia? Muitas pessoas aí acham absurdo Mas podem ficar tranquilos aí Tô sempre falando com vocês Por quê? Vocês não precisam Costurar Nada disso não Com a cola pano Ou cola quente Eu vou fazer ele hoje aqui Com a cola pano Olha, vou botar umzinho aqui Deixa pra vocês verem aqui Vou colocar umzinho aqui em cima aqui E o outrozinho aqui Ok, gente? Aí como que você vai fazer, Tarsia? Você tem que pegar aqui assim Olha Vem aqui atrás do passarinhozinho Bastante cola É o que eu falo com vocês Isso aqui nós não podemos ter miséria Na hora da cola, não Deixa eu até abrir mais um pouquinho aqui Que às vezes entope também Nós botamos bastante cola Olha, tem que ser bastante Minha mãe tem um trabalho Que eu fiz pra ela muito, muito tempo Na toalhinha de prato Com dois passarinhos assim Estão lá perfeito Minha mãe lava Lindas toalhas de prato Fiz dois passarinhos pra ela Vermelhinho Alguma coisa assim De bolinha Ficou uma graça Minha mãe amou o trabalho Então estou fazendo aqui pra vocês Aqui, olha Podem ficar tranquilos Tranquilos aí Passa um pouquinho aqui também Vocês tem que passar aqui também Direto No tecido Para absorver, né gente? Isso aqui é algodão 100% algodão E o tecido também 100% algodão Olha Passam assim Depois que colou, gente Em poucas horas Eles já estão coladinhos Olha Colou aqui assim Podem ficar tranquilo Que não vai soltar Olha A asinha deixei abertinha assim Tá vendo? Vou botar só um pouquinho Aqui embaixo Só aqui Pra ela ficar soltinha Aqui assim Tá vendo? Não tem problema Sujar aqui não Olha Aperte bastante assim Vou mostrar pra vocês Verem aqui Apertem bastante Nas pontinhas assim Olha Que não vai soltar não A hora que colar aqui Não descola mais Pode lavar Também Gente Uma toalhinha dessa Você não vai pegar Botar de molho Uma água sanitária Deixar dois, três dias, né? É uma toalhinha de enfeite Não é toalhinha Pra você tá Enxugando louças, né? Secando louças É uma toalhinha Pra ficar de enfeite Na sua cozinha, né gente? O certo é esse, né? Mas a toalha Sendo sua também Você vai fazer Usar como Como você quiser, olha Espalha bastante cola Isso aqui é cola pano Da Acrilex Muita gente vai me perguntar Qual é a cola, tá? Se é a cola pano Da Acrilex Vocês cortem Se tiver de Tem de várias marcas, gente Vocês vão comprar Usar o que vocês acharem Melhor aí Eu sempre uso dela Aqui já passei Bastante cola Venho aqui do lado Aqui, olha E vou colar aqui Olha que gracinha que fica Aí você aperte assim, olha Com a mão Ela seca também Muito rápido Não moncha aqui não Pode Ficou aqui fora Aqui, não tem problema Porque ela não moncha Vou colocar um pouquinho Aqui embaixo Que dá a asinha aqui Como coloquei na outra E ficou uma gracinha Aqui assim Tá vendo, gente? Aí no biquinho O que é que nós vamos fazer No biquinho da Da nossa Do nosso pássaro Vamos pegar a tinta vermelha Amarelo no caso, né? Agora vou pegar o amarelo ouro Ou poderia ser também o vermelho Você que sabe Vou Fazer o biquinho dele aqui Com o amarelo ouro aqui Você vem aqui, olha Dá uma pintadinha Pinceladinha aqui assim, olha Pra ficar o biquinho dele aqui Só isso, gente Muito simplesinho Uma gracinha pra vocês fazerem aí No dia a dia É só aplicar os pássarozinhos assim, gente E vocês Desenhar o que vocês quiserem aí Que for da sua vontade Vocês façam aí, gente Agora vou apanhar o pincelzinho aqui Nós vamos fazer os rabisquinhos aqui Deixa eu ver qual a tinta aqui A tinta verde oliva Vamos fazer uns galhinhos aqui em volta Uns raminhos aqui, olha Olha, como estivesse no chão Capinzinho, olha Pra não ficar só os passarinhos aqui No chão puro, né? Olha Faça assim Como se eles estivessem aqui Olha Fica uma gracinha, gente Todo mundo gosta desses trabalhinhos assim Vocês puxam assim Faz outrozinho pro lado de cá assim Ah, os passarinhos estão no chão, não é? Olha que gracinha que fica os passarinhos Gente, vocês agregam esses trabalhinhos assim Fuxico Esses trabalhinhos assim na sua pintura Porque muitas pessoas falam que não vendem suas toalhas de prato Eu vendo todas as vinhas aqui Então você procura agregar Algo que você não tá acostumado a fazer ainda Que às vezes vai ser do gosto da pessoa, né? A pessoa tá enjoado só de pintura Então faça outro tipo de coisa assim Pra agregar a pintura que vocês estão acostumados a fazer Eu tô sempre inventando moda aqui E mostro pra vocês Tudo que eu invento Eu tô sempre mostrando pra vocês aí Ok, gente? Deixa eu pegar um pouquinho aqui do verde bandeira agora Pra ficar mais com vários tons Aí você faz com o verde que você tiver Com o pincel que você tiver Olha E vai colocando assim Ali a torre Fazendo o matinho dele assim Como se ele estivesse no matinho Tá vendo, gente? Uma graça, né? Aí o que nós vamos fazer aqui Eu fiz uns fuchiquinhos Estão aqui Deixa eu pegar aqui a tinta aqui Um momento aqui Com o preto, gente O cabinho do pincel, olha Ou pode ser também uma miçanguinha O que você quiser Faça aqui, ó O olhinho do nosso pássaro, olha Só isso Precisa muito de detalhes Meu trabalho só tem coisas simples e fáceis de fazer Qualquer um aí pode fazer Ok, gente? Aí pegamos aqui a pontinha aqui Ó, e fazemos assim Fica muito bonitinho Fica graciosozinho Ó Ai, que gracinha que ficou o nosso pássaro, gente Coisa simples que nós podemos fazer Só para nós nos distrairmos, né, gente? Vamos inventar a moda comigo, né? Agora com a pontinha aqui do mesmo pincel Vamos dar uma Uma luzinha branca Botar uma pontinha branca Coisinha pequena Olha, você espera a tinta Secar, no caso, né? Mas eu já botei aqui E agora Eu pintei a pontinha do biquinho Com o amarelo Mas não gostei não Que tá muito sem gracinha aqui Vamos botar o verde O vermelho Vivo Vamos botar aqui O vermelho vivo Aqui, ó No biquinho aqui, olha Ficou mais engraçadinho, olha Isso aí, gente São coisas que nós podemos estar inventando Só para inventar a moda Para nós não ficarmos parados aí No tempo Muita gente querendo uma renda extra Então vamos fazer esse trabalhinho assim, gente Você pode fazer Ah, não tem máquina, Tassi Mas pode fazer a mão A mão livre Com agulha e linha Todo mundo tem uma agulha e linha aí Custa baratinho Vamos estar inventando moda Para nós não ficarmos parados aí, né, gente? Isso que eu tô sempre falando com vocês O meu objetivo é ensinar um pouquinho Para ninguém ficar com a mão parada Limpando a mão aqui com sujei de tinta Então vamos fazer o que agora aqui? Eu achei uma gracinha Vocês acham que só assim já está bom? Podemos fazer aqui também, olha Botar uns fuchiquinhos aqui Eu vou colocar uns fuchiquinhos Eu fiz aqui uns fuchiquinhos assim bem coloridinho E vou colocar aqui no meio aqui Eu tenho uma amiga que ela só compra Eu já falei com você Só compra se tiver fuchiquinho Se não tiver fuchiquinho Nem precisa mostrar para ela Porque ela não fica com os trabalhos Olha, vem aqui do lado Bota umzinho aqui Tá vendo? Como se fosse florzinha, né? Ah, tá, se eu não sei pintar florzinha Mas sei fazer fuchiquinho Então faça fuchiquinho, gente Que vai ficar uma graça Todo mundo gosta Olha, tá vendo? Vem aqui, bota aqui Umzinho de cada lado Outrozinho no meio Vamos encher de fuchiquinhos Se você quiser também botar aqui embaixo Pode colocar É a cola pano que eu estou usando, gente A mesma cola pano que eu colei Os pássarozinhos Olha que gracinha que ficou, gente Tá vendo? Pode agregar o quanto vocês quiserem aí De fuchiquinho Quanto mais colocar Mais bonitinho eles vão ficar Deixa eu colocar aqui Mais umzinho aqui no meio aqui Olha aqui Olha que gracinha que fica Tá vendo? Pode colocar mais Se você quiser Tem mais uns outros aqui Isso aí nós vamos inventando moda Assim e vamos fazendo Que as pessoas gostam, gente Aí vocês façam o gosto do cliente, né, gente? Vou botar umzinho pequenininho lá Em cima onde eles estão Conversando umzinho com o outro aqui, olha Umzinho aqui no meio aqui, olha Tá vendo que gracinha que ficou? Bastante fuchiquinho É isso aí, gente Agora com a cola Com a cola 3D Com a dimensional Vamos botar agora só isso aqui Que nós vamos fazer Você viu? Vocês viram e contam a coisinha assim Que nós podemos fazer dentro de casa? Nós que estamos parados aí Olha o miolinho Esses fuchiquinhos de 7 centímetros também De diâmetro que eu fiz Aí inventamos moda com o simples coisinho Que nós temos em casa Tá vendo, gente? Ficou uma gracinha Simplesinho Bonitinho Uma graça Para nós não ficarmos aí parados no tempo Meus amigos e minhas amigas Que acompanham o meu trabalho aí Que eu sei, né? Se você não se inscreveu no meu canal ainda, gente Se inscreva, por gentileza Dê o seu like Não esqueça de dar o seu like Que é muito importante para mim, gente É muito importante mesmo Ok? Então aí Olha que gracinha que ficou Que eu fiz para vocês hoje Um trabalhinho bem simples Bem fácil de fazer Olha, eu vou botar pertinho Para vocês verem Tá vendo? Muito simplesinho Muito fácilzinho A toalhinha já prontinha Como sempre mostro para vocês Tá vendo? Tudo é o capricho, gente Então eu espero que vocês aprendam E no meu canal tem como ensinar Fazer esses babadinhos simples assim Tem vários Tem o O Barrado rocambole também Que é facílico de fazer E eu faço muito esses babadinhos aqui Que é mais fácil de fazer E todo mundo aprende na maior facilidade Qualquer pedacinho de tecido aí Vocês fazem, ouviu? Um beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Um beijo a todos vocês Fiquem com Deus, gente Tchau 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 Tchau